Chama Mahou Shoujo Ni Akogarete Akogarete Mahou Shoujo Ni Akogarete Que é Genshin Over Magic Girls Mano Ah, agora ele viu Agora você viu, né? Por que que esse anime é legal, cara? Por que que eu... É um anime que... Não queira esperar um anime clássico de Mahou Shoujo, né? Tem Mahou Shoujo? Tem? Só que é o seguinte, essa menina aqui Ela sempre quis ser uma Mahou Shoujo Ela sempre quis ser, né? Uma Sailor Moon Sempre quis ser uma menininha mágica, né? Guerreira Só que ela encontrou o bichinho Que tem toda a história de Mahou Shoujo Que transforma ela em alguma coisa E dá um poder Só que o bichinho transforma ela numa vilã Tá ligado? Ao invés de transformar no que ela sempre quis O que ela sempre sonhou E aí ela vai ter a perseguição das Mahou Shoujos Mas só que ela, mano Ela é uma menina meio desanimada e tal E meio, né? Tipo, caramba Eu não quero lutar E vai ser uma parada meio engraçada Porque as meninas Mahou Shoujo São super sérias Querendo fazer o trampo delas E tem as vilãs Que é uma parada meio de comédia Então esse anime aqui Ele vai ser comédia E eti Eu vou botar eti nisso Muito eti Eti bastante Mano Esse é o bichinho que transformou elas É só a roupa A roupa dela já mostra Parece, pelo que eu entendi A personalidade dela muda Quando ela se transforma Né? As menininhas bem sérias e tal Essa aqui é do time dos vilãos Olha a roupinha dela Nossa Caramba É um micro biquíni, cara Que história é essa? Eu vou ter que tomar cuidado Pra não tomar strike no YouTube Dessa vez, viu? Porque com certeza Eu vou colocar umas cenazinhas Esse é o bichinho Esse é o bichinho Ô, a gente tá de aviso prévio no YouTube Se eu tomar mais um aviso deles Eu vou ter a punição De ficar uma semana sem postar vídeo Porque eu coloquei uma capa de um anime lá Onde a menina tá peladinha Deitada em cima do cara De canojo mo canojo E os caras me deram logo um strike na orelha Me fizeram fazer curso Pra aprender as diretrizes do YouTube Você aprende, né, velho? Tá certo O cara não pode nem ser um otaku em paz, né, mano? Que é triste demais Olha a roupinha da vilã aqui, ó Né? Sugestivo Que brisa Tá Então é isso, cara Vai ter muito eti Vai ter essa menina Que tem uma cara de desanimada Ai, que droga Que eu vou ter que fazer, né? Que ela é uma Parece que a personalidade dela muda Quando se transforma Ou a verdadeira personalidade dela aparece Interessante Interessante É isso aí Então se chama Esse anime se chama Mahou Shoujo Ni Akogarete Topzera Olha só Tchau 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 Tchau